Oi gente, hello galera. Bom, hoje eu vou gravar as coisas que eu faço no meu dia. Hoje é um dia mais diferente porque eu tenho ginástica e só isso que muda mesmo. Então vamos lá, deixa o like, se inscreve no canal, é isso aí. Gente, agora são 8h29, eu acabei de terminar minha prova de geografia. Eles deixam uma aula, tipo, pra gente ficar enquanto faz a prova. Não entendo esse conceito também, mas tudo bem. Aí agora eu tô aqui e provavelmente a próxima aula também vai ser de, tipo, aula vaga. Não aula vaga, tipo, pra esperar a gente terminar a prova. Eu até mostraria um café da manhã, acontece que eu não tomo café da manhã. É porque assim, eu tô fazendo uma dieta que chama dieta intermetente e aí a gente janta e aí a gente tem que ficar 16h sem comer. E aí nessas 16h você vai queimando gordura, enfim, eu não pesquiso isso. É bem legal, eu não faço nada sem uma nutricionista, só que em compensação o almoço é reforçado, né? É isso mesmo. Daqui a pouco eu volto com o almoço. Não, com a minha aula de inglês provavelmente. Tô no meu recreio agora e eu tô fazendo meu trabalho de artes porque senão depois eu esqueço. Ó, esse aqui é um trabalho, é meio confuso, mas você tem que desenhar mãos, aí você tem que escolher os sentimentos, aí você tem que fazer... Ai, não consigo explicar porque eu sou ruim de explicar, ainda mais com esse negócio difícil. É bem legal. E é isso, quando a minha aula voltar eu mostro ou não. Mais tarde. Oi, gente. Bom, agora eu sou meio de 25h e eu tenho pouquíssimo tempo pra comer porque já já começa a minha aula de inglês. Começa meio de 26h. Só vou procurar alguma coisa pra comer, o problema é que não tem nada. Esse aqui, duas patinhas, ou seja, dois pãezinhos, são 128 calorias. Duas. Então eu acho que tá bom. Eu vou focar no microondas mesmo porque eu não tenho tempo pra fazer em outro lugar. Primeiro eu não vejo se tem queijo. Tem queijo. Graças a Deus. Gente, deu o horário pra eu comer, então já posso comer agora. Na dieta que eu tô falando, tá? Pra quem não entendeu. Aí eu fiz pão com queijo. E é isso, aí eu tenho que entrar na minha aula de inglês com queijo. Estou atrasada, mas eu vou comer rapidinho. Eu não sei se ficou bom, porque como eu coloquei o pão no microondas, deve ter ficado péssimo. Tá bom. Gente, eu tô fazendo aula de inglês agora. Dá oi, teacher. Na verdade, a gente acabou de terminar, né? E depois eu não sei o que eu vou fazer, mas eu só queria mostrar isso mesmo. Agora a gente terminou a aula de inglês. E é isso. Gente, estão deitadas no chão, que é a coisa que... Por algum motivo, às vezes eu deito mais no chão do que na minha cama. Tipo, à noite eu fico mexendo nos meus TikToks, eu fico no chão. Tem uma cama do meu lado, gostosinha pra eu deitada. Não, prefiro chão mesmo. Hoje eu vou gravar uns TikToks. Aí talvez eu grave aqui, porque o mais gosto é que eu vou fazer aula de ginástica. Aula de ginástica artística, sabe? Daqui a pouco eu volto. Gente, eu tô agora com meu look lindo e maravilhoso. Olha isso, calça de pijama com figurino. Por que eu só tô gravando TikTok? Aliás, eu tô chegando lá no TikTok. Tô com 1,7 milhões de seguidores. Não, você tá com 1,6. Faltam, tipo, 700 seguidores. Então eu estou ansiosa. 500 agora. E eu vou gravar um de Harry Potter, em que eu tô vestida assim. Aí, tipo, só vai aparecer... Aqui parece que eu tô meio formal demais, né? Só que só vai aparecer, tipo, daqui pra cima. Tô com a minha varinha da Hermione. Mas é isso, agora eu vou gravar. E já já eu tenho que ir pra ginástica de novo, então eu vou gravar agora. Gente, acabei de gravar meus TikToks. Agora eu vou fazer um rabo, porque eu vou descer pra ginástica. Tô tomando um iogurte. Porque sim. Pode parecer estranho, mas... É tipo o meu leite com toddy. O iogurte é fitness, né? Porque eu sou muito fitness. E eu coloco o cacau, porque eu não sei. Eu sinto que o iogurte sozinho fica muito azedo. Eu juro que parece estranho, mas eu juro que é bom. Estamos recebendo pra ginástica agora. Ó, a luz do elevador é boa, né? E a gente acabou subindo. Ai, tudo vai parar no bolso. Cheguei aqui. A gente faz tudo aqui na quadra do meu prédio mesmo. Ó, lá atrás dela tá montando as coisas. Gente, acabei. Acabei de subir aqui. Nossa, quanto acabei eu já falei nessa frase. Cheguei aqui já. Já subi aqui pro meu apartamento. Acabamos a ginástica. Estou cansada, mas tudo bem. Lorena me liga. Lorena Queiroz me liga. Falando de um filme, eu não entendi nada. E era uma trolagem. Cai. É isso. Agora eu não sei o que eu vou fazer. Acho que eu vou gravar mais TikTok. Não sei. Gente, agora eu vou passar. Eu vou fazer minhas skincare de noite. Uma coisa que eu gostei muito desse sabonete. Ele é esses de espuma. E quando você passa no rosto, ele meio que vai secando. Você só passa no rosto que nem um sabonete normal. Você vai passando. Eu não gosto muito de lavar o rosto. Por quê? Porque suja todo o meu cabelo aqui. Tudo bem que agora eu acabei de tomar banho, então tá tudo bem. Mas eu não gosto muito de lavar o rosto no meu dia a dia. Tipo, ah, não sei o que. Lavar o rosto. Não gosto porque é suja. Não é que é suja, né? Lava, pra falar a verdade. Mas tipo, mole aqui e tudo. Eu odeio isso. Mas esse daqui, ele vai secando. Então tipo, não tem isso. Agora que eu já lavei o rosto, o que a gente vai fazer? Agora a gente passa esse hidratante aqui. Que eu passei ele de manhã também. A única coisa que muda é que eu vou passar um... Tipo, uma máscara. Que de manhã eu não passei. Aí eu tenho que dormir com essa máscara porque ela seca. Sabe o que eu acho? Eu passei hoje de manhã. Ele meio que queimou meu rosto hoje de manhã. Não é que queimou, né? Mas ele ficou bem vermelho. Sabe o que eu acho? É porque eu acho que eu passei muito creme. Agora, o que eu vou passar agora é passar a máscara, né? Aí a gente passa e ele vai secar no meu rosto. Tem certeza que é isso? Espalha. Nossa, olha. Eu passo. Eu passo também, Ju. Por algum motivo ardeu. Mas tá tudo bem, né? Foi a dermatologista que indicou. Então eu acho que tá tudo certo. E agora, por último, eu só vou passar a do braço. Que é essa aqui. Porque eu tenho muita bolinha no braço. Eu tenho bastante no rosto também e tudo. Mas no braço é pior, ó. Aqui não dá pra ver. Ou dá. Não sei. Mas quando você passa a mão, dá pra sentir demais, demais, demais. É uma coisa que me incomoda. Porque, sei lá, ele dá pra ver nitidamente. Pelo menos pessoalmente. Se eu vou usar alguma coisa de manga curta, dá pra ver as bolinhas. Sei lá, eu acho feio. Esse creme aqui, ele... Eu ia falar que ele fede. Mas é bom. É o contrário do que eu ia falar. Então, foi isso. Então, gente. Saí do banho agora. Tô deitada na minha cama. Coloquei pijama. Isso aí. E eu acho que esse foi meu vídeo. Meu vídeo. É, também. Esse foi o vídeo. Esse foi meu dia. Agora eu só vou ler Harry Potter. Porque eu comprei os livros. E agora vou ler, né? Não gosto de dinheiro. Minha mãe tá morrendo de vontade que eu leia. Porque ela quer que eu leia. Ela falou que eu tô muito feceada no celular. É isso. Agora eu vou ler um pouco. E esse foi meu dia. Esse foi meu vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Deixa o like. Se inscreve no canal. E é isso aí. Beijo. E é isso aí. E é isso aí. Legenda Adriana Zanotto